Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da Klabin. Vou decepcionar quem espera uma análise muito aprofundada, a gente já teve duas ou três análises pré-esse movimento da startup, da primeira máquina da Boma 2, então não vejo por que ficar me alongando aqui, o resultado veio muito positivo, muito alinhado com o esperado da operação e a gente nem viu ainda a máquina começar, de fato, a fazer alguma diferença maior ali na operação. Para quem não conhece, Klabin, papel e celulose, está uma operação bem diversificada, muito vinculada a embalagens, especialmente agora com a máquina da Puma 2, a primeira com produção de craft liner, a segunda que está sendo feita já para a produção de cartão, então muito alinhado com esse andamento de embalagem sustentável versus embalagem de plástico de uso único, então é um mercado que ainda é muito incipiente, tem um espaço gigantesco para crescer, a gente deve crescer junto. O resultado, como dito, novamente muito positivo, melhor trimestre da história da economia, como dito na teleconferência, não vou me estender na análise, mais um acompanhamento aqui, mais um acompanhamento que a gente faz, o startup da primeira máquina da Puma em 30 de agosto, a gente vai começar justamente a ver o ramp-up e afetar mais e mais o resultado, 12 meses aí para a operação full throttle, para a operação estar com força total, até lá a gente vê ela operando 77% de capacidade, o preço do ativo consideravelmente descontado, o que traz um pouco mais de interesse ainda para essa operação. Então a gente passa diretamente para um do diligence rápido, receita líquida, com um crescimento de 40% year-on-year versus o mesmo período do ano passado, 7% quarter-on-quarter versus o período anterior, vale lembrar que o segundo trimestre de 2021 também veio muito forte, então não é propriamente fraqueza no resultado, o resultado já vinha muito positivo. A distribuição da receita para a compreensão da diversificação da operação é algo que eu sempre vejo como interessante, me perguntaram em uma live esses dias, não lembro se foi live ou se foi mensagem no Instagram, mas por que eu preferia a Clavinha e a Suzano, e a gente vê claramente uma contribuição consideravelmente menor de celulose versus embalagem com as máquinas novas, vai ser mais ainda, então esse direcionamento para a embalagem sustentável é algo que me agrada bastante. No gráfico a gente também consegue denotar o ganho pela compra da International Paper, daquela operação da International Paper, então só para deixar claro que não é tudo o ganho da receita ali, não é tudo o ganho orgânico, o EBITDA ajustado, com um crescimento de 56% versus o mesmo período do ano passado, 7% versus o período anterior, a margem vai a 44% versus 40% no terceiro trimestre de 2020, e 44% no trimestre anterior, muito positivo, vale lembrar que ainda não tem uma contribuição relevante da máquina já estartada, a primeira máquina da Puma 2. O lucro líquido de 1.2 bi, não preciso discriminar aqui, que é bem positivo, não vejo necessidade de entrar dessa vez na questão cambial, o diferencial cambial ali foi de 63 milhões no resultado, então é pouquíssimo relevante versus 1.2 bi, 1.215 bi, então assim, não vejo qualquer motivo para ficar me estendendo aqui, o resultado em geral muito positivo, aguardando agora os efeitos do funcionamento, paulatinamente evoluindo ainda, da Puma 2, da primeira máquina, que ajudará, inclusive a dar uma boa ideia, dos efeitos esperados para a segunda máquina, então esse ramp up da primeira máquina, e o efeito que você tiver no resultado, já deve dar uma ideia considerável de como é que vai ser o efeito, que a segunda máquina vai ter, e isso aí pode abrir justamente um espaço de expectativa, que pode carregar o preço consideravelmente para cima do ativo. A operação continua o processo de desalavancagem, mesmo sem a contribuição da primeira máquina da Puma, que ainda acabou de ter o startup, de começar, então simplesmente outstanding, simplesmente muito, muito positivo, a alavancagem vai a 3,2 vezes em dólar, 3,1 vezes em real, ótimo, o caixa cobre com folga 65 meses, se não me engano, um pouco menos do que o trimestre anterior, que estava em 68, o aumento mais expressivo do custo da dívida em reais, dado o aumento de juros, o crescimento consistente de juros aqui no Brasil, não preocupa, mas é algo para a gente observar, deve pressionar um delta, o resultado líquido dos próximos períodos, mas nada que faça algo, nada que faça a gente pensar o investimento. A redução contínua dessa alavancagem mitiga justamente consideravelmente esse aumento de juros, o duration é um delta menor, mas também, novamente, nada que seja um problema, a dívida em curto prazo mais vinculada a real, em longo prazo mais vinculada ao dólar, que eu acho que é algo que vale pontuar, que eu me importo há bastante tempo, com redução de risco global, com resolvida a eleição do ano que vem, a gente deve ver justamente, cada vez mais, esse dólar aí, muito possivelmente, surtiu um efeito mais positivo, de ter uma dívida vinculada ao dólar no futuro, e não agora, agora, por exemplo, com essa subida forte de dólar, a gente não vai ver aquilo ali afetar tão negativamente o curto prazo, no que tange o aumento do endividamento, ele passa a ser mais relevante a partir de 2024. O fluxo de caixa livre, eu nunca retiro a Puma 2, isso porque não tem muito como parar, sem ter a perda do que já foi investido, então eu considero ali, a graça, que a primeira máquina já vai começar a consultar no resultado, isso daí vai justamente ajudar na geração de caixa, 842 milhões ficaria, o fluxo de caixa, sem aqueles projetos ali que seriam, que não são necessários ou mandatórios, então contribuindo aí na redução da alavancagem, um resultado bem positivo. Dessa vez, nós temos dividendos, a operação vem reduzindo a alavancagem, e não está com o resultado pressionado, então eu não vejo como problema, na tela, mais detalhes aí, justamente sobre o pagamento, se não me engano, 402 milhões de reais, pagos aí em dividendos JCP, é algo aí que acaba adoçando esse momento de espera até o preço do ativo refletir a realidade, o custo caixa da celulose com aumento, nada que preocupe, vídeo resultado, mas aí eu sempre acho uma bobotada, dado que eu comecei essa mania, e agora se eu não colocar, especialmente depois de ter um aumento, vocês vão achar que tem alguma coisa de errado. Puma 2, a primeira máquina estartada, a segunda máquina em construção, a gente tem aí os primeiros 12 meses em estado de rampar para a primeira máquina, então 77% da capacidade, ou ela roda 77% da capacidade, e a partir daí, 100% da capacidade, a partir desse, após esse primeiro ano, o que causa justamente uma diluição total do custo operacional, e aí sim, o rendimento, a gente vê qual é o rendimento máximo dessa brincadeira. A minha posição está aqui do lado, então é uma posição conhecida há algum tempo, já não mexi mais nessa operação faz algum tempo, ótimo investimento para o longo prazo, resultado continuamente melhorando, mais uma vez um resultado muito positivo, vinculada à sustentabilidade em embalagens, o que eu acho que é um mercado que tem tudo para crescer agressivamente à medida que a gente vai evoluindo, a diversificação é importante na carteira, e acho que adiciona ali algo que é bem diferente das outras operações que a gente tem. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o maior detalhe, um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise, amanhã deve ser logo que divulgo o resultado daqui a pouco, valeu galera!